Item 5, processo 48.511.98.2010.14, resultado da audiência pública número 34 de 2011, referente à aprovação do módulo 9, ressarcimento de danos elétricos dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, PRODISCH, e alteração na resolução normativa 414 de 2004. Diretor relator, doutor Romeu Dando Zé de Fufim, informo que existem alguns pedidos de sustentação oral. Consta da agenda regulatória indicativa da SRD, aprovada pela portaria 1447, de 12 de 1 de 2010, atividade de elaborar procedimento para padronizar a análise dos pedidos de ressarcimento de danos elétricos. Na 18ª reunião pública ordinária da diretoria, de 2011, decidiu-se instaurar a audiência pública AP 34, pelo período de 26 de maio a 25 de julho de 2011, com a sessão presencial no dia 6 de 2017, com a sessão presencial no dia 6 de setembro de 2011. Ao todo, foram recebidas 215 contribuições para a minuta de resolução normativa e 224 contribuições relacionadas à minuta do módulo 9 do PRODISCH, que incorpora essa metodologia. Por meio da nota técnica 080, 2012, da SRD, aquela superintendência apresentou a análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública. É o relatório. Então, existem quatro pedidos de sustentação oral de forma que serão dados cinco minutos para cada representante. Início, chamando o representante da Abrad, o doutor José Gabino Matias. Representante da COSERN, o doutor Guilherme Gilson Souza de Oliveira. Representante da ELECTRO, o doutor Claudinei Rodrigues Domingos. Representante da ES Brasil, o doutor Edi Carlos Neves Duarte. Procuradoria. Deputado da Procuradoria, o presidente de processo é um contrarrespaldo na Lei 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, bem como na Lei 9.427, de 96, e os artigos 2º e 3º. O processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Nelson, uma alternativa também que poderíamos fazer é suspender nesse ponto e aguardar até o final, porque não precisamos deliberar agora, que pode ser que a gente tenha a expectativa de que isso fosse liberado, mas ao final, em função dos processos tarifários, talvez a gente pudesse suspender e aguardar até o final da reunião, se eles apareçam. Isso seria prudente, até para ver a manifestação das empresas, das distribuidoras, mas todas elas pediam, inclusive, preferência, mas acho que você estava achando que a preferência fosse depois dos dois processos tarifários. Mas se no final não comparecer, a gente continua. Paciência. Então, vamos retomar a nossa reunião, então. Inicialmente, acho que retomando o item 5, que nós paramos na sua apresentação do relatório, Então, vamos retomar, então, o próximo dele, né, doutor Federico? Retornando o item 5, que é o processo 48.511.98.2010.14, resultado da audiência pública número 34, de 2011, referente à aprovação do módulo 9. O diretor relator, doutor Romeu Danuzete Rufino. Então, nós suspendemos a deliberação, no momento da sustentação oral, de forma que passo a chamar os representantes das empresas, que previamente solicitaram a sustentação oral, informando que cada um terá 5 minutos para fazer a sua apresentação. Inicialmente, o doutor José Gabino, representando a Abrade. Obrigado. 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 Bom, boa tarde, senhores. O ponto é que a gente gostaria de trazer aqui para uma reflexão, é com relação a uma, digamos assim, uma simplificação que está sendo introduzida, que tem muito mérito, a gente reconhece que tem mérito, no sentido que vai facilitar a análise, tanto por parte da ANEL, como por parte das próprias distribuidoras também, desse processo de impedir de ressaltimento de danos. Mas, a nosso ver, ou seja, a forma como está colocada, ele impede que a distribuidora possa trazer um fato diferente daquilo que está previsto na regulamentação, e que, infelizmente, acontece. Ou seja, quando a gente está falando de ressaltimento de danos, existem N situações que é difícil você especificar na regulamentação todos os casos. Então, o ponto que a gente vai trazer para uma avaliação da diretoria é justamente isso. Ou seja, uma situação em que não está previsto na regulamentação e que a distribuidora não teria margem de poder oferecer um outro tipo de posicionamento, uma outra justificativa. A gente sabe que a fiscalização tem-se, vamos dizer assim, buscado atentar exatamente o que está escrito na regulamentação. Nada diferente daquilo. E da forma como está colocada, aí a distribuidora vai poder ficar sem condições de poder apresentar para a ANEL argumentos, fatos, para justificar um determinado indeferimento. Então, é este o ponto, ou seja, que a gente vai colocar aqui. Eu não vou gastar os cinco minutos para que o pessoal possa trazer realmente alguns casos mais concretos, mais objetivos de sugestão. Um convido ao doutor Guilherme Gilson Souza de Oliveira, representante da COSERN. Boa tarde, senhores diretores. Gostaríamos de falar aqui rapidamente sobre quatro pontos, basicamente, perdão. Sobre três pontos de forma macro, sobre o agendamento da verificação, sobre a resposta ao consumidor e sobre o prazo para ressarcimento. Pontos que também já foram discutidos durante toda a audiência pública, mas na versão final das minutas, nós entendemos que ainda há espaço para algumas sugestões e assim trazemos. Com relação ao horário de agendamento, a resolução estabelece o período matutino ou vespertino. E a gente vem praticando uma janela móvel de horário. A gente agenda com o consumidor horário de 8 às 12, ou de 10 às 15, ou de 15 às 17, de forma que a gente consegue distribuir ao longo do dia 10 análises, como um exemplo, não ficando 5 no matutino, 5 no vespertino, mas 2 no primeiro horário, 3 na segunda janela de horário, havendo uma sobreposição, o que facilita o cumprimento do agendamento. Até porque, como posto nos normativos, o agendamento está podendo ser reprogramado a pedido do consumidor, mas a distribuidora teria a obrigação de está-lo cumprindo. Até para que haja também uma garantia do ponto de vista do consumidor esperar e efetivamente ser resolvido o problema, ser feita a verificação naquele período. Então está aí a proposta de texto. Ainda com relação ao agendamento, a questão da antecedência. Aqui acredito que seja só uma questão de letra. O texto, como está proposto, ele deixa exatos três dias úteis como antecedência, enquanto que a gente entende que o ideal seria no mínimo. Até nós praticamos o agendamento já na abertura da solicitação de ressarcimento. Então, só um ajuste aqui, um no mínimo no texto, acho que garantiria que a gente fizesse o agendamento com quatro, com cinco ou com seis dias úteis de antecedência, sem nenhum prejuízo, claro, para o consumidor. Também, acho que só por questão de letra, no parágrafo 7º do artigo 206, está escrito até dois dias úteis de antecedência para que o consumidor faça um novo agendamento. Acredito que o texto, na verdade, deveria ser no mínimo, para que possa garantir um tempo mínimo, uma vez que não seria interessante o consumidor solicitar o reagendamento, tipo uma hora, meia hora antes da realização da verificação. Acredito que seja apenas letra, mas como isso é o que vai ser observado nas fiscalizações, acredito que seria oportuno a gente fazer essa observação. Com relação ao reagendamento, como eu tinha dito, a norma não prevê a possibilidade de reagendamento por parte da distribuidora. Mesmo trabalhando com janelas, a gente pode ter algum dia atípico, alguma circunstância de chuvas, como deixei agora há pouco lá em Natal, que pode dificultar o acesso, dificultar a realização da vistoria naquele dia, naquele momento. E nem sempre a equipe de campo tem condições de fazer um contato com o consumidor para reagendar. Então, se há uma janela de 10 dias para ser feita a verificação, por que não permitir que a distribuidora, dentro dessa janela, é óbvio, faça um reagendamento, faça um novo acerto com o consumidor para essa data. Até porque o consumidor não pode reparar o equipamento antes do fim desse prazo de 10 dias. Então, a gente entende que haveria um cerceamento do direito da distribuidora em havendo esse impedimento de se reagendar a verificação com o consumidor. Um outro ponto que nós observamos é que a resolução evoluiu muito, o texto evoluiu muito no sentido de respostas ao consumidor, passando a permitir que a gente faça resposta por e-mail, tirando a exigência do AR, e, inclusive, a citação na audiência pública de uso de mensagem eletrônica, de SMS. Sentimos o impacto quando identificamos no texto a questão de anexos. Quando a gente dá uma resposta ao consumidor com os textos padrões que estão propostos aqui nas minutas, facilita bastante o entendimento do consumidor. Contudo, o uso de anexos inviabiliza o recurso do SMS, da mensagem eletrônica, pelo celular. Então, entendemos que os anexos não deveriam ir na resposta, mas simplesmente ser mencionados, porque o consumidor pode solicitar cópia desses processos em um prazo razoável, conforme disposto no artigo 209-A da proposta da 414, da revisão da 414. Então, não haveria necessidade de ir ao anexo, e sim apenas uma referência, o que facilitaria o uso de recursos mais tecnológicos, mais simples, mais rápidos para o consumidor. Com relação ao prazo de ressarcimento, sentimos a necessidade de deixar explícito que o prazo de ressarcimento pode ser suspenso por alguma pendência do consumidor. De fato, acontece. O consumidor tem uma dificuldade, demora para prestar informações bancárias para receber o seu crédito, o seu ressarcimento, perdão, ou mesmo tem dificuldades ou demora para fazer entrega de peças, ou a devolução do equipamento que está sendo substituído. Então, achamos interessante a previsão de um parágrafo. No artigo 208, há exemplo do que existe no 207, para deixar explícito que esse prazo de 20 dias úteis pode ser suspenso nessa situação. Ao mesmo tempo, no PRODIST, não há uma referência a que a disponibilização do pagamento em moeda corrente é tido como suficiente para a contagem de prazo de 20 dias úteis. A 414 prevê isso. Então, sugerimos aí fazer um alinhamento para que não haja dúvida. Do mesmo jeito que está posto no parágrafo 3º do 208, contém um íntegro PRODIST que trate deste assunto. Eram esses os pontos que queríamos observar. Obrigado. Convido o doutor Claudinei Rodrigues Domingos, representante da Electro. Boa tarde. Obrigado pela possibilidade de representarmos aqui esse assunto. E obrigado também por conceder a alteração do horário. Bom, nós vamos marcar apenas um ponto. Já tivemos a oportunidade de falar com os técnicos da ANEL recentemente. O nosso ponto principal é, cabe à distribuidora reunir as evidências que isentam a responsabilidade sobre esses processos. Ou seja, nós temos o ônus da prova. Então, cabe a nós elaborarmos os relatórios técnicos que possam sustentar essas evidências. Temos aí alguns problemas no dia a dia. Esperamos que essa resolução agora possa, se não no texto, pelo menos no entendimento interno, permitir que a gente consiga fazer essas provas internas através de uma área de engenharia específica, que consiga fazer as defesas nesses casos. É um ponto que marca bastante a ANEL simplificar o processo, que eu acho também efetivo, para que os processos não venham em grande volume para as decisões, no caso da fonte. Ou seja, sempre que há queima de fonte, o equipamento deve ser inenizado. Porém, nós conseguimos recuperar um estudo do Inmetro, que eu trago aqui, também já deixei com a equipe técnica, ela fez em dezembro do ano passado, onde ela faz uma avaliação dos equipamentos computadores que existem no Brasil, chegando à possibilidade de 140 milhões em 2014. Eu retirei alguns pontos desses ensaios, por exemplo, no ensaio de potência, das 11 empresas que foram avaliadas, apenas 3 delas passaram, vou ser mais rápido aqui. Eficiência, apenas 2 passaram. Estabilidade de tensão, que é o objetivo de uma fonte, apenas, ou melhor dizendo, 2 não passaram. Ou seja, a fonte é o objeto fim de ter essa condição, de dar estabilidade ao equipamento. E, mesmo assim, 2 delas não passaram. Essas são fontes reconhecidas e são comercializadas no Brasil, considerando que elas estão no mercado e reconhecidas. Imaginem os computadores que são montados no dia a dia, através de outros mecanismos que nós não podemos confirmar. Também em nível de oscilação e ruído, que é um outro teste que foi feito, apesar de não ser diretamente na operação do equipamento, mas provoca alguns travamentos no sistema, que pode ser entendido também pelo usuário como um problema, e acaba levando em uma loja, e a loja acaba dando um laudo de que o equipamento está avariado, sendo a responsabilidade da distribuidora fazer a sua indenização. Aqui o mapa completo de todo o estudo do Inmetro, vejam que as áreas vermelhas de não conforme são bastante abrangentes, então estamos falando aqui de fontes de computadores, que nós compramos no meio legal, onde essas fontes apresentam um grande volume de não conformidade, e várias delas, a maioria delas, de acordo com o estudo do Inmetro, podem causar problemas. E nós, o setor elétrico, podemos estar pagando por essas fontes. Então, o nosso estudo, ou o nosso trabalho, seria justamente contrapor determinados laudos. Aqui um exemplo, o mesmo técnico, como o mecanismo é a apresentação de pelo menos dois laudos, o mesmo técnico, a gente apagou ali o nome de origem das empresas, mas você percebe que ele tinha dois blocos, onde ele já faz os dois orçamentos. E a distribuidora, no seu processo, se ela não conseguir avaliar tudo isso, a gente acaba pagando essas indenizações para uma indústria de fraude. Outro exemplo é o mesmo equipamento, nesse caso foi um freezer, que foi deslocalizado em dois imóveis diferentes, em dois meses diferentes. Ou seja, as empresas também estão tendo que correr atrás disso, é um trabalho bastante complicado para nós, termos que nossas equipes se dedicar a isso. Então, é por isso que a gente tenta colocar as considerações, que os relatórios dos técnicos elaborados pelas distribuidoras sejam considerados, mesmo com a queima da fonte de alimentação. Ou seja, nós temos condições e capacidade de nossas equipes de engenharia fazerem prova de que o equipamento não queimaria, e mesmo a fonte. Garantir o direito das distribuidoras e exigir a comprovação da origem de determinados equipamentos, ou seja, por exemplo, os não fabricados no país, cuja origem são duvidosas. Nós sabemos que existe um mercado, infelizmente paralelo no Brasil, em que equipamentos são trazidos, ou pessoas compram, e depois, no termo que eu vou aqui usar um pouco baixo, mas eles são esquentados. Um equipamento desse queima, eu não posso pedir a origem, não posso pedir nota, não posso pedir que ele identifique onde foi comprado, mas porque o equipamento existe fisicamente, ele está queimado e eu sou obrigado a indenizá-lo. Então, isso também nos traz um problema, gostaríamos de poder pedir a origem para ver se esse equipamento tem uma base sólida de proteção e das questões técnicas do país. E também considerar a possibilidade da descaracterização de laudos elaborados por terceiros, quando a origem é duvidosa, como nós vimos no exemplo aqui, onde o próprio técnico, se ele tem a capacidade de assinar dois laudos, ele tem capacidade de realizar outras coisas também que não são o ideal. Agradeço a oportunidade, obrigado. Por fim, o representante da ES Brasil, o doutor Edi Carlos Neves Duarte. Boa tarde. Como representante do grupo da ES Brasil, fazemos questão de ratificar que a ES, ela entende que a resolução, ela atende as necessidades, tanto da distribuidora quanto dos seus consumidores. Ela atinge o propósito de regular um processo complicado, de difícil análise e de um índice elevado de reclamação. Só que essa oportunidade não é nem uma contribuição para o processo que queremos fazer, é apenas um apelo. É praticamente um apelo, porque essa discussão já vem por anos, e a gente vê ao passar do tempo que não tem logrado êxito em reconhecimento de alguns pontos importantes. Certa vez, conversando com um amigo, perguntando como que ele estava, ouvi que ele estava abatido, ele respondeu uma frase que eu achei interessante, ele disse, Quer saber dos meus problemas? Vem morar comigo. E, na realidade, o processo, o pedido de indenização, ele passa por algo similar. A menos que alguém trabalhe no processo, lide o tempo todo com isso, trate com os diversos tipos de clientes, de consumidores, ele não entende exatamente o que esse processo demanda de cada um. Por isso, rapidamente, o tempo aqui não nos permite, nós vamos citar três pontos importantes, que parecem simples, mas que carecem de um olhar atento para ver se não há necessidade de uma mudança no entendimento dessa agência. Vamos ao primeiro ponto. É com respeito ao artigo 206. Parece óbvio, parece simples dizer que a distribuidora, ela pode optar pela verificação em loco do equipamento, devendo agendar com o consumidor, como a gente já sabe, como tem que ser feito. O pedido da AES foi no sentido de ou ele agenda a verificação em loco ou ele encaminha para uma oficina por ela autorizada. Ah, mas espera aí, isso daí já tem lá, né? Já tem especificado que você pode orientar o cliente a mandar uma oficina. Ele tem num contexto diferente, ele tem numa etapa chamada o pedido de laudo. Quando eu peço laudo, eu não posso falar para ele eu quero que você leve ali. Eu vou pedir laudo. E vou indicar uma assistência. Mas está sobre a escolha desse consumidor optar em levar naquela que eu indico ou não. Só que existem casos que eu preciso checar o equipamento. É importante para a distribuidora que alguém especializado, conhecedor do equipamento, que é de confiança da distribuidora, olhe aquele equipamento e na etapa de verificação. Não estou falando de etapa de laudo. E o que a distribuidora necessita é disso. É que aquelas oficinas que trabalham para a distribuidora atuam não na etapa de laudo ainda, mas que atuem na etapa de verificação. No caso dos inversores de frequência, de elevadores, a Eletropolo tem tido um êxito muito grande. Dentro dessa etapa, solicitar que um técnico profissional habilitado vá até o local, retire, leve para o laboratório e consiga dar um laudo detalhado desse dano. O outro ponto que a gente gostaria de citar é a respeito do nexo causal. Essa palavra é interessante. Quando eu comecei a trabalhar com esse processo, muito tempo antes da A61, a gente tinha como conceito três coisas importantes no dever de indenizar. Até conceito jurídico, que era a existência do dano, ocorrência e o nexo causal. A combinação desses três elementos leva ao direito de indenizar. Parece que há uma confusão quando a gente passa a ler o Prodiste sobre o que é nexo causal. Tem horas que a definição, a definição de nexo causal está correta. Mas o Prodiste, ele trata como eventos na rede, existindo eventos na rede, como sendo o nexo causal. Olha só o 6.4. Uma vez que há registro de perturbação, considera-se que esta efetivamente causou o dano reclamado, exceto se ali dá duas excludentes, que é o tipo de equipamento resistivo, subtenção ou dano em equipamento eletrônico na fonte de alimentação. Quer dizer, é uma excludente para definir nexo causal de uma maneira muito simples. O que a distribuidora, até um anseio dela, é que ela comprove que o regulamento seja construído de uma forma que exija que a distribuidora comprove que a sobretensão ou a subtenção ocasionada pela perturbação, ou seja, pela ocorrência, ela não ultrapassou o limite permitido para aquele equipamento. Ou seja, se ela conseguir comprovar que há excludente de nexo causal não restrito, da forma como está sendo colocado, tudo bem. E o outro também é porque o dano, ele pode, um dano por descarga atmosférica, como bem conhecemos, ele pode vir por vários meios. A ilustração aqui, ele demonstra claramente as incidências de descargas atmosféricas. Pode ser direto na rede, direto no ramal de ligação, pode atingir o solo, tem sobretensões de potencial de solo que queima equipamento, e pode atingir direto a propriedade. Esse daqui é um exemplo real de um processo em que foi vistoriado o equipamento, checado a placa principal. A fonte de alimentação, ela está com a parte primária preservada e a parte secundária da fonte danificada. Esse exemplo é notório. A sobretensão por descarga atmosférica, ela entrou via a parte de antena, a varicap, e ela levantou algumas trilhas chegando até a fonte de alimentação. Então não pode dizer que é uma verdade absoluta falar que o nexo está ligado à fonte, quando tem eventos que podem danificar a fonte e essa sobretensão na originária de uma perturbação no sistema elétrico da distribuidora. E ali embaixo só tem alguns conceitos sobre ocorrências que podem acontecer, que cada uma tem uma análise particular. O curto-circuito, a falta de neutro, tanto curto-circuito primário, secundário, tudo isso deve ser analisado para conceito ao nexo causal. Por fim, o último ponto que a gente gostaria de trazer atenção aqui é a respeito do item 5.33 do Prodiste. Caso a distribuidora solicite o laudo de oficina, a confirmação, pelo mesmo que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir. É interessante que a redação desse mesmo item, na versão preliminar desse Prodiste, dizia A solicitação de laudo de oficina pela distribuidora, por si só, não gera obrigação de ressarcir, uma vez que o documento faz parte da busca por responsabilidade pelo dano reclamado. Excelente! Esse é o conceito mesmo. O fato de eu pedir laudo não indica que eu tenho o dever de ressarcir. O laudo é muito importante. É como citado aqui. O laudo caracteriza a etapa mais importante do processo. Ali a distribuidora vai conhecer o tipo de equipamento, o componente que foi danificado, os valores. Ela vai saber se esse componente pertence àquele equipamento, se o valor está caro ou não está. E dali ela começa a tomar as suas decisões, ou procurar mais elementos, mais subsídios, para poder analisar esse pedido de uma forma mais justa. Só para a gente resumir aqui muito rápido, que já passou do tempo aqui. Aqui são três exemplos. Esse daqui é um exemplo de um refrigerador, que o cliente apresentou o laudo, e quando foi feita a verificação das peças que tinham no laudo, constatou que todas essas peças não estavam danificadas. Quer dizer, se eu seguisse o que estava lá no item 5.33, eu teria que pagar, ao invés de fazer uma análise mais detalhada, e constatar que aquilo não é real. E o valor proposto da indenização foi aceito pelo consumidor, e ele sabia muito bem do que se referia. O segundo ponto é que o laudo, ele apresenta danos em equipamentos, que quando faz a sua checagem, verifica se o equipamento está funcionando. Ou seja, o laudo não representa a realidade. E o terceiro e último ponto, é a respeito de laudos, considerado perda total do equipamento. A distribuidora, ela, então, foi até a assistência, entrou em contato com a assistência, para saber sobre esses equipamentos, a assistência informou que o laudo era de conserto e não de reparo. Ela se deparou com a situação que o cliente, ele formatou um laudo semelhante ao que havia lhe passado, e considerou como perda total em vez de reparo. Então, isso é só para demonstrar claramente de que só o envio de um laudo, dizendo que é um dano elétrico, não caracteriza nexo causal, nem o dever de ressarcimento. Então, os três pontos pontuais que a S-Brasil, ela solicita, que a verificação seja estendida, não só às instalações, mas também ao equipamento em laboratório, que a questão do nexo causal seja considerada ocorrências que podem ter origens, a não ser a rede elétrica que danifica a fonte, e que o laudo, ele não pode ser predominante, a simples citação de que foi uma queima elétrica, não pode deferir um processo. Não podemos transferir as assistências técnicas, o dever de analisar e deferir um pedido de indenização. Obrigado. Procuradoria. Tem a apresentação técnica, o Davi Rabelo vai fazer isso. É uma... bem rápido. Boa tarde, boa tarde, diretoria. Eu vou tentar ser bem rápido para não alongar mais a discussão ainda. Vou tentar ressaltar mais ou menos qual é a estrutura do módulo 9, quais são os principais princípios que levaram à edição do módulo 9, e a alteração na 414. Nesse processo, nosso principal objetivo foi primeiro padronizar a análise de ressarcimento de dano elétrico. A gente verificou que, dependendo da região do país, dependendo da distribuidora, o consumidor era tratado de um jeito ou do outro. Em alguns casos, até dentro da mesma distribuidora, em casos semelhantes, havia uma falta de padronização. E essa falta de padronização prejudicava tanto o consumidor quanto a distribuidora, porque a distribuidora, às vezes, ela tomava conhecimento de alguns entendimentos da ANEL, só no momento da fiscalização, só quando algum caso chegava aqui na ANEL. Então, o que é que a gente resolveu? A gente resolveu escrever, num módulo, com letras claras, o procedimento que a gente estava adotando aqui dentro. E um princípio que a gente tomou também foi de não alterar o mérito do que já vinha sendo praticado atualmente. Ou seja, a questão da fonte, por exemplo, é um bom exemplo. A gente sempre considerou que, quando a fonte estava queimada, isso estabelecia o nexo causal, é o que ligava o dano ocorrido com a perturbação na rede. Mas isso não estava escrito em canto nenhum. Então, para dar publicidade a esse nosso critério, que não existia em canto nenhum, a gente resolveu editar o módulo 9 e colocar, por exemplo, esse critério lá. Então, o processo, a gente faz... A gente propõe a publicação do módulo 9 e a alteração na 414. Na 414, a gente disporia sobre aquelas informações que são de interesse do consumidor. O que é que o consumidor precisa saber sobre o ressarcimento de dano elétrico? As obrigações, os prazos e etc. Já no módulo 9, seriam as informações interessantes para quem ia analisar. Distribuidor, agência estadual e até a própria ANEL. E está aí a estrutura do módulo 9. São cinco seções, um fluxograma informativo. A primeira seção, a seção 9.0, introdução, ela estabelece a abrangência, também sem mudar o que tem hoje. São as unidades consumidoras atendidas até 2,3 KV. Ela exclui da abrangência as unidades consumidoras do grupo A. Ela estabelece, de modo geral, as responsabilidades das distribuidoras. As do consumidor estão lá na 414. No PRODIS está só a da distribuidora. A seção 9.1 análise, ela tenta estabelecer como é que a distribuidora ou quem vai analisar o pedido de ressarcimento de dano elétrico deve proceder para saber se o pedido deve ser deferido ou não. Atendendo o princípio da inversão do ônibus da prova, se o consumidor está acusando a distribuidora de ser responsável por um dano a ele causado, a gente entende que isso é verdade até que se prove o contrário. Então, para todos os efeitos, o pedido deve ser pago, deve ser deferido. Exceto quando o pedido foi intempestivo, com mais de 90 dias, houve a pendência prolongada do consumidor de mais de 90 dias, o dano inexiste, ou o equipamento não for localizado, se o equipamento estiver funcionando. Isso acontece algumas vezes, a distribuidora chegar, o equipamento está funcionando. Não há registro de perturbação na rede da distribuidora. Quando a distribuidora conseguir comprovar o uso incorreto do equipamento, o equipamento de 110 volts foi ligado em 220, é um exemplo, ou uma irregularidade na unidade consumidora. Ele foi lá fazer um gato, fez um gato, esse gato provocou o dano elétrico no tempo que a distribuidora pagava nesses casos. Citação de emergência ou de calamidade pública, que já estava previsto na norma, e a outra hipótese seria quando há registro de perturbação, mas essa perturbação não poderia ter causado o dano reclamado. Já foi citada aqui pelas distribuidoras. Então, há registro de perturbação. A gente considera que essa perturbação não causou o dano reclamado quando o equipamento for resistivo e ele for submetido à subtenção, ou quando a fonte elétrica do equipamento estiver em perfeito estado de funcionamento. Por quê? Porque quando isso ocorre, a gente tem certeza absoluta que o dano não teve origem elétrica. Quando, se a fonte está ok, pode ter vindo pela rede de telefonia, pela rede de TV a cabo. Então, a gente isenta a distribuidora nesses casos. Isso já era praticado anteriormente, só não estava escrito. Por isso que a gente resolveu colocar no módulo 9. Fora esses casos que eu acabei de citar, o ressarcimento é devido. A seção seguinte, 9.2, trata da verificação em loco do equipamento. É um direito da distribuidora fazer essa verificação. Isso não estava muito claro, estava gerando algum ruído com as agências estaduais. Então, a gente estabeleceu lá no módulo 9. O agendamento prévio com, no mínimo, três dias úteis de antecedência, realmente foi uma falha de redação. O agendamento também do período matutino-vespertino, porque tinha casos que o consumidor era obrigado a ficar o dia todo em casa, esperando a distribuidora chegar lá. Possibilidade de o consumidor reagendar a verificação. Realmente, a distribuidora não teria, o outro lado também não ocorreria, a distribuidora não teria essa possibilidade de reagendamento. e o indeferimento caso o acesso seja negado. Como o processo finda, a distribuidora marca dia e hora para ir lá e se o consumidor não estiver em casa, por exemplo, ela pode indeferir a solicitação. Por isso que ele pode até reagendar. O outro módulo, 9.3, trata da resposta do ressarcimento, resposta à informação, é o ato que a distribuidora informa o consumidor sobre o resultado da sua análise. a gente estabelecer as informações mínimas que deveriam constar na carta de deferimento ou na carta de indeferimento, porque estava uma bagunça, realmente, a distribuidora colocando informação nenhuma nessas cartas, simplesmente dizendo que o pedido foi negado e ponto final. A gente estabelece os textos padronizados para justificar o indeferimento, porque você falar para o consumidor que o pedido dele, o pedido de ressarcimento foi indeferido, porque não existe nexo causal, você está falando grego para o consumidor, a gente tem que traduzir isso para o bom português. A gente estabeleceu também a impossibilidade de retificar a resposta, alguns distribuidores diziam que iam pagar, mas quando viam o tamanho da conta, retificavam a resposta, diziam que iam pagar mais, e a gente possibilitou que o meio de comunicação fosse não somente o escrito, como estava na minuta submetida na audiência pública, também pudessem haver outros meios, SMS, e-mail, telefone, etc. Até porque algumas vezes o consumidor permite, prefere esses outros meios. E sobre o ressarcimento, a gente está deixando claro que a forma do ressarcimento, se é conceito, substituição ou pagamento de moeda corrente, é escolhido pela distribuidora, se for moeda corrente, o consumidor escolhe como é que recebe esse dinheiro, mas a forma do ressarcimento é da distribuidora, e também se for pagamento de moeda corrente, o IGPM, não IPCA, desculpa, atualizado pela atualização monetária. Por fim, o processo específico, a última sessão, são os documentos gerados para análise, isso é para facilitar a recuperação das informações e eventuais reanálises futuras e fiscalizações. Um processo para cada fiscalização é a reunião dos documentos utilizados na análise, pode ser meio físico ou digital, e se faltar documento, vai considerar como verdadeira a informação mais benéfica ao consumidor, utilizando de novo o princípio da inversão do dono da prova. Sobre a 414, a gente estabelece lá quais são as informações que devem ser prestadas para o consumidor quando ele faz um pedido de ressarcimento de dano elétrico. A gente estabelece também que todo o processo deve ocorrer sem que o consumidor seja obrigado a se deslocar do município, exceto por opção exclusiva do mesmo. Tinha caso que o consumidor morava no interior e algum distribuidor estava mandando ele para São Paulo ou para outra cidade grande para poder fazer um laudo, isso não tem a mínima lógica. A gente define quais são os prazos que tanto a distribuidora quanto o consumidor devem cumprir, também na 414, e estabelece a possibilidade de o consumidor solicitar a cópia do processo, em meio físico ou digital. Era isso. Muito obrigado. Procuradoria. Presidente, proposta em contra-respaldo na lei 8.078,90, qual defesa do consumidor, bem como na lei 9.427,96, ao ver da Procuradoria. São ajustes de redação que aperfeiçoam a norma e o processo está em condição de ser submetido à precessão do colegiário. A proposta de edição do módulo novo do Prodiste, assim como as alterações sugeridas nas exposições sobre ressarcimento de danos elétricos na resolução normativa 414, decorrem da ausência de padronização, como já foi comentado, tanto na sustentação oral como na apresentação técnica. Então, essa era uma lacuna que estava necessitando de um regulamento. Optou-se, então, por incorporar às normas alguns entendimentos já pacificados relacionados ao processo de ressarcimento de danos elétricos. Aí, no capítulo 16 da resolução 414, ficariam dispostos os direitos e deveres gerais dos consumidores, enquanto que, no módulo 9, constaria os procedimentos necessários, análise e resposta dos pedidos de ressarcimento. As principais propostas de alteração decorrente da contribuição recebida, enquanto se apresentaram a seguir. Aí, a gente passa aqui por uma análise de cada uma das contribuições, mas eu acho que seria desnecessário passar por cada uma delas, porque, na essência, é o que foi mostrado na apresentação técnica. e também alguma consideração feita no âmbito da sustentação oral, que eu acho que dá a visão geral do que está se propondo. E o que foi salientado pelo Davi é que, na verdade, aqui não se está alterando o normativo que disciplina o direito ao ressarcimento dos danos elétricos, no caso, a resolução 61. Então, somente estabelecendo um rito para que esse direito seja conferido ao consumidor e essa padronização, que tanto é válido para a própria distribuidora, para que haja uma uniformidade no tratamento dessa questão, para as agências conveniadas e a própria fiscalização da ANEL. Sou pena de ficar, assim, quase que uma fiscalização, uma regulação dependendo da visão da fiscalização. E, então, eu acho que aqui a essência do que estão aqui comentados os diversos tópicos aqui do relatório é isso que já foi dito do voto e o que foi dito na apresentação técnica. Com relação ao que foi comentado nas sustentações orais, eu acho, por exemplo, o primeiro bloco que foi apresentado pela COSERN, entendo eu que são aperfeiçoamentos do regulamento e o que já não foi incorporado, por exemplo, aquela questão de não ser três dias e até três dias e outras questões a mais, certamente tudo que estiver na direção do aperfeiçoamento nós vamos incorporar. E, talvez, o que eu possa aqui fazer é, na sequência, no prazo aí de 48 horas, fazer uma avaliação porque temos todas as apresentações e aquilo que entendemos pertinente vamos incorporar sempre na direção de aprimorar o texto que foi disponibilizado e aí eu compartilho com os senhores. Agora, aquilo que altera a essência do processo não podemos, até porque não é o objeto dessa questão, por exemplo, essa questão da inversão do ônus da prova. Isso já está definido lá na meia 1, é assim que deve ser mesmo. Agora, a operacionalização disso, aquilo que couber é um aperfeiçoamento, a gente poderia fazer e, eventualmente, a SRD poderia discorrer sobre algum ponto que foi feito na sustentação oral agora. Então, aí eu passo para o dispositivo de voto. Então, do exposto com base do documento constante do processo, voto pela aprovação da resolução normativa na forma da minuta anexa, que instaura o modelo, o módulo 9 do PRODIST, o procedimento de dados ressentimento de danos elétricos e altera o capítulo 16 da resolução normativa 414. Então, a resolução e o módulo PRODIST estão em anexo e é em excesso o que foi apresentado na apresentação técnica. Eu não sei se do que foi objeto da sustentação oral tem algum ponto que vocês acham que é bom a área abordar. Nelson e Julião que chega de me entrar na discussão então, quem já questionou. Depois, quando eu vi a presidência da Vibre, me parecia que muita coisa já estava incorporada ali e tem algumas questões, acho que é mais de interpretação, como até aquele negócio do horário matutinho e vespertino, ou seja, se botar num horário lá entre 8 e 10 horas, para mim, está no horário matutino, se botar entre 15 e 17 também lá, está lá na hora vespertino, acho que é mais interpretação, às vezes precisaria também, mas poderia, caso que você colocou aí, talvez fazer alguns ajustes, mas eu não sei, não lembro, todos aqueles ritos, que tem alguns ritos ali que questionaram algumas questões, mas eu não sei se ficou na norma, de não poder ter uma explicação para o fenômeno, a empresa não poder justificar ou comprovar alguma coisa, não sei se está bem claro no regulamento também. É, por exemplo, uma questão que foi colocada, que é a possibilidade da empresa reagendar, talvez não devesse deixar em aberto, mas permitir talvez um reagendamento, eventualmente dois reagendamentos no máximo, não ficar completamente aberto, mas também não permitir talvez seja um exagero, então, é isso que eu acho que a gente pode fazer e aperfeiçoar a redação nesses aspectos que é, na direção, como disse a própria empresa, de aprimorar a redação do que já está aí colocado na proposta do modo do Prodiste. Aí eu poderia fazer isso e compartilho com vocês, a não ser que tenha mais algum ponto que vocês queiram dar. Não sei se a área tem algum ponto que foi colocado que vocês lembram que não está contemplado, não acho que... Ok, então eu acho que podia fazer assim, né, a gente pega depois nas apresentações todos aqueles tópicos, tenta ver o que que está colocado, olha, um a um e a gente já disponibiliza até antes da aprovação disso aí, da aprovação da resolução já incorporada nisso aí, disponibiliza na internet se você caminha. Ok? Então, votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu então pela aprovação da resolução da fonte da minuta anexa, que instaura o módulo 9 do Prodiste, que é o ressarcimento de danos elétricos e altera o capítulo 16 da resolução 414 de 2010. Adola. Adola.